Olá, eu sou a Renata Pitanga e essa casa maravilhosa é a casa do Me Salva. É aqui que nós estamos recebendo, conhecendo e transformando mulheres especiais em super mulheres. A minha convidada de hoje é a Ingrid e já está aqui. Vamos lá conhecer? Vamos lá. Olá, Ingrid. Olá, Renata. Bem-vinda à nossa casa maravilhosa do Me Salva. Quero saber um pouquinho de você. O que você faz da vida? Então, eu sou atriz, sou artista circense, também sou bailarina contemporânea. Eu trabalho muito com o meio da arte, né? Bacana. E nessa sua trajetória profissional, o que você mais curte fazer de todas essas possibilidades? Atuar, com certeza. Em todas as áreas, tanto no teatro, quanto na TV, cinema, enfim, circo, eu gosto muito. Eu estou vendo que você tem um cabelo bem cacheado, bem volumoso. E eu estou querendo entender. Eu acho que o seu cabelo é tão bonito. Você veio para o nosso Me Salva. Você tem uma questão com ele? Olha, sempre tive uma questão muito complexa com o meu cabelo, desde a minha infância. Porque, primeiro, eu não aceitava o meu cabelo, né? E eu passei a infância inteira sem aceitar ele. Eu pensei em trocar de cor. Eu já fui todas as cores que você possa imaginar. Já fui loira, já fui ruiva. Desde o laranja ao vermelhão, assim, pintei de várias cores. Alisei ele, passei diversos tipos de produtos para tentar alisar. Demorei muito para aceitar os meus cachos. Aí, agora que eu comecei a tentar voltar, estou nessa transição... Então, é complicado, né? Mas a gente tenta. Agora, eu fico imaginando, né? Uma menina com cabelo com cachos, na escola. Numa época em que as pessoas não sabiam muito como lidar com o cabelo cacheado. O que eu imagino que fosse mais fácil era sempre prender ou molhar. É. Como é que aconteceu na sua infância? Nossa, minha infância era pasta de creme no cabelo. Porque a minha mãe jogava muito creme no meu cabelo. Eu vivia com ele preso, porque eu sempre ouvi falar que se eu deixasse meu cabelo muito solto, ele ia ficar muito armado, ia ficar fazendo cabelo de bombril. Que eu não tratava, não dava para tratar o meu cabelo porque ele era cacheado. E eu sempre achei isso errado, mas eu achava que era errado... Eu estava errada, sabe? Por ter nascido com o cabelo cacheado. E não que as pessoas estavam erradas para me julgar. E criar essa concepção demorou um pouco para mim. Não, eu entendo completamente, né? Desde pequena, você estava sendo já doutrinada a achar que o seu cabelo estava errado. E tudo que eu via na mídia e o que eu achava bonito era aquele cabelo liso, jogado, com aquela franja. Eu sempre quis ter muito franja. E aí o meu sonho, o que eu almejava mesmo era ter esse franjão liso. E aí eu não podia cortar a franja. Porque eu fui cortar a primeira vez a franja toda animada, cortei sozinha, sem minha mãe saber. Típico. Quem nunca cortou uma franja em casa? Aí fui eu linda cortar a franja aqui, né? Achando que a franja ia secar, ia ficar aqui. Quando ela secou, ela subiu. Aí ficou aquela coisinha aqui, assim, um monte de caixinha. Meu Deus, o que eu fiz no meu cabelo? Fiquei por, sei lá, quantos meses com grampinho prendendo, botando faixa, tiara. Nossa, foi horrível. Aí depois a minha mãe decidiu deixar eu cortar o cabelo com franjão. Aí eu tinha que alisar. Eu só alisava a franja e deixava o cabelo cacheado. Só que não durava, porque eu suava, o cacho vinha e subia. Era uma tristeza, porque eu queria ficar bonita, eu queria me sentir bonita, mas eu não conseguia me sentir bonita de forma alguma. Até quando eu tentava alisar, não funcionava. Nada funcionava. Você tadinha, foi tentando. Vou mudar a cor, vou mudar o corte, vou cortar uma franja. É, fui pintando. Nossa, aí eu decidi alisar o cabelo inteiro. E mesmo assim não funcionava, porque eu usava um produto e eu tinha que continuar fazendo as escovas em casa, porque querendo ou não a raiz cacheava e as pontas ficavam lisas, então também não dá pra usar dessa forma. Gente, olha uma loucura. Não tem jeito, é. Agora assim, dessas tentativas caseiras, já tentou fazer uma toca? Nossa, muito. Minha mãe me ensinava a fazer uma toca com grampos, que você enrolava o cabelo todo assim, pra dormir e acordar com o cabelo bonito. Aquilo doía, ficava com a minha cabeça cheia de doca, cheia de grampos, tirava, não durava uma hora. Chegava na escola, já tinha acabado. Aí eu tinha que usar trança, porque se eu deixasse o cabelo solto e minha mãe gostava de partir no meio, eu botava assim atrás da orelha, o cabelo no meio. Todo cacheado, me chamavam de um dumbo, porque eu já tenho a orelha aqui meio abanando, né? Aí ficava um dumbo assim, com os cachos assim, e ainda falavam cabelo de bombril, cabelo disso e daquilo. É, anos de análise, eu já tô aqui assim, né? Nossa, é difícil, porque nessa época, na infância, adolescência, é um momento que o jovem já tem uma insegurança, né? E aí de repente você ainda recebe esse bando de comentários da escola, dos amigos, que é o que nós chamamos hoje de bullying, né? Você sofria bullying por conta do cabelo, e eu acho uma loucura. Tanto que eu usava muito cabelo com trança, porque falavam pra mim que eu não podia usar ele solto, né? E aí eu realmente achava que eu não podia usar ele solto, porque batia um vento e ele armava. Você tava literalmente presa no seu cabelo. Presa, é. Muito ruim isso. Agora, você se considera uma mulher vaidosa, hoje em dia, já passou um bom tempo dessa sua infância, você tem algum cuidado com o seu cabelo? Como é que é a sua rotina de beleza? Então, a minha vaidade, ela vai muito dessa questão de mudança. Acho que eu passei por uma crisezinha e eu fiquei mudando, 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 mudando. Agora eu tava tentando voltar à transição, então eu pintei meu cabelo num tom natural, tô tentando deixar os cachos, aí a minha vaidade é tentar recuperar esses cachos. Mas eu também não tenho uma rotina muito certinha de hidratar toda semana, fazer aquela coisinha bem padrão. Não, acabo não fazendo isso. É, porque... Mas eu tento muito recuperar. O que eu tenho percebido aqui no Me Salva é que também é preciso que você de casa, que nós, né? Que a gente tenha uma certa disciplina, porque o cabelo, ele também precisa de cuidados. Seja uma hidratação, uma restauração, uma reconstrução, uma nutrição. Eu uso muitas emporas, né? Já é, já é alguma coisa. Já é um bom passo, né? É um bom passo, é. E qual o poder que você quer pro seu cabelo? Ah, hoje eu admiro muitas mulheres cacheadas, né? Então eu acho que traz um poder, você ter um cacho bem definido, ter um cabelo assim, com aquele volume controlado, né? Porque também ter um volume todo disforme fica bem complexo, fica bem difícil de sair na rua assim. E hoje em dia eu vi muitas mulheres terem o cabelo cacheado, empoderadas, e aí eu falei, cara, eu posso ser assim também, eu posso ter meu cacho, ter orgulho dele. E aí foi isso que eu tentei fazer na minha vida, tentar mudar e ter essa autoconfiança no que eu sou, independente do que dizem que eu deveria ser. Meu amor, não tem que depender de mim, entendeu? Você vai sair daqui flutuando, poderosa. Mais uma perguntinha, pensando então em referências de beleza, quem que você acha assim interessante, quem que te inspira? Uma pessoa que eu acho que tem um cabelo fantástico é a Ana Paula Arosa. Eu acho que ela tem uns cachos assim incríveis, aí eu gosto muito. Ela é toda linda, né? É, a Camila Pitanga também tem um cabelo incrível. Muito bacana. Então, olha, a nossa transformação vai começar, mas vai ser no próximo bloco. Tá curiosa, não tá? Então não saia daí, porque no próximo bloco a gente começa a deixar a Ingrid mais segura e acreditando que ela é esse poder todo que ela é. Não saia daí. Quando eu cheguei, a equipe foi maravilhosa. Eles são muito bem atenciosos, são bem profissionais e muito eficientes. A Renata também é um amor de pessoa, conversou comigo. Até me deixou assim mais pra cima, que ela me deu umas dicas bem interessantes. Uma das coisas que eu decidi é que eu não quero mais tirar os cachos. Eu acho que eles me trazem uma identidade. Então, eu quero tirar um pouco desse ruivo que ainda tem no meu cabelo, que deixa essas pontas meio queimadas, esse quebradiço. Eu queria definir mais os meus cachos e deixar eles com esse poder, né? Com essa clareza do cacho que eu quero. Eu decidi que, a partir de agora, eu não quero mais tirar os meus cachos. Eu acho que eles trazem um empoderamento que eu quero estar dentro dessa resistência, que se tornou uma resistência entre as mulheres. Principalmente as que têm o cabelo cacheado e crespos, enfim. O cabelo da mulher traz muita identidade, traz muita afirmação sobre quem ela é. E eu queria que meu cabelo transmitisse mais um pouco disso. E Me Salva recebe hoje o Bruno Dante, que é hair stylist e ele é especialista em cachos. E a Ingrid, super sortuda, né? De ter esse craque pra cuidar de você. Obrigada por ter vindo, Bruno. Obrigado. Queria que você falasse um pouquinho, né? Das suas histórias. Você que é um apaixonado e que luta tanto pelo cabelo real. Sim, sim. Eu sou um militante da galera usar o cabelo natural. Cabelo que nasceu com elas, né? Muitas vezes elas não aprendem a gostar desse cabelo desde a infância. A mãe não ensina a gostar desse cabelo. Pelo contrário, passa uma mensagem diferente de que o cabelo é duro, de que o cabelo é ruim, de que o cabelo é difícil. Então, cresce sem essa autoestima com o cabelo. Então, o meu trabalho é devolver essa autoestima pra elas através do cabelo que ela tem. Porque, como a gente pode ver aqui, ó, é um cabelo maravilhoso. Só precisa de entender um pouquinho ele, de um novo hábito. De um hábito que possa favorecer o cabelo que ela tem. Então, tudo aquilo que você já achou que aprendeu, esquece tudo, deleta. Porque eu tava batendo um papo com o Bruno nos bastidores, até lavar a cabeça, eu tava lavando errado. Então, assim, vamos lá, vamos falar um pouco disso? Vamos aproveitar? Qual seria a frequência, né, pra se lavar o cabelo? Eu tenho uma tendência, entrei no banho, aproveito, passo o shampoo e o condicionador. Lavar o cabelo todo dia é indicado ou não? Não. Porque quanto mais cacheado é o cabelo, mais seco é o couro cabeludo. Quanto mais seco é esse couro cabeludo, menos ele precisa ser higienizado. Ele precisa de um tempo pra gerar essa oleosidade. O que acontece? Ele não gera oleosidade e você vai lá e lava. Ele não gerou de novo e você lavou. E esse ressecamento provocado no couro cabeludo, você transfere pro fio. Porque o fio recebe do couro cabeludo essa gordurinha sebácea. Como isso não acontece, o cabelo fica ressecado. Aí as pessoas tentam suprir com produtos, com tratamentos, mas isso não funciona. Porque sem essa gordurinha sebácea que o couro produz, o cuidado do cabelo, toda a hidratação, toda a oleosidade que o cabelo deve receber, não chega. Então o primeiro cuidado começa pelo couro cabeludo, né? Começa pelo couro cabeludo, de qualquer cabelo. E vamos fazer um diagnóstico, então, no cabelo da Ingrid? O caso dela é um caso clássico desse, de um cabelo que é higienizado demais, não gera oleosidade, não chega no fio, ele começa a frisar de uma forma exagerada. O hábito errado da mão, da higienização, do produto errado, aí dão essas consequências, né? O cabelo que, apesar de estar muito bonito, ao meu ver, mas ele tá um pouquinho sem forma, precisa melhorar um pouquinho o corte, as pontas estão bem ressecadas. Mas é coisa simples da gente resolver. O cabelo dela tá realmente sem definição, mas eu acho que o Bruno tem uma solução pra você, viu, Ingrid? Que bom! O que você pode preparar pra ela? A gente separou aqui, né, um kit pra poder ajudar ela com essa definição. Eu separei um kit, que é esse aqui, pra ver se eu peguei o certo, isso. Que é um levin leve, tá? Por que leve? Porque o cabelo dela é um cabelo que, apesar de aparentar ter muito volume, quando você pega, não tem. Então se você usar algo muito pesado, ele vai sumir. E é bonito esse cabelo dela com esse volume, com esse ar mais solto. E principalmente, como usar esse produto, né? O produto, ele não faz nada sozinho. Ele não pula daqui e vai lá ajeitar o cabelo. Ela precisa de saber como usar esse produto. E é isso que a gente vai ensinar. Bacana, então, gente, esse pulo do gato mesmo, né, de pegar um bom produto e ter uma técnica na hora da aplicação, isso faz absolutamente toda a diferença. Vamos, então, começar mais uma transformação aqui no nosso Me Salva. Uma das coisas que a cacheada, que já tá com o seu cabelo natural, mais reclama e mais tem dificuldade, é com o frizz do cabelo. E o que ela não sabe, o que ela não percebe, é que ela é a maior causadora do frizz do próprio cabelo. O hábito errado produz muito frizz. Normalmente, quando a gente vai passar a mão no cabelo, a gente tem a mania de alisar o cabelo. Alisa pra um lado, alisa pro outro. Esse gesto de alisar o cabelo produz frizz. Então, aqui vai uma dica pra você parar de mexer no cabelo de forma errada. A cacheada, ela deve mexer no cabelo de baixo pra cima. Sempre apertando e estimulando a onda, o cacho. Nunca com aquela mão alisando. Mas o hábito antigo sempre faz ela alisar o cabelo com a mão. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar um elástico de dinheiro. Sabe aqueles elásticos de guardadinha? Você vai colocar no seu pulso. Bem assim, ó. Tem outras coisas aqui, mas você vai colocar no seu pulso. Toda vez que você passar a mão no cabelo errado, você vai pegar esse elástico aqui. Vai dar um beliscão no seu braço. Por que isso? Toda vez que você fizer isso, vai gerar um gatilho mental em você. Que você está fazendo algo errado com aquele movimento. Você vai passar uma semana fazendo isso. Pra que você passe menos a mão no cabelo de forma errada. E dessa forma, produza menos frizz. Vamos finalizar então, Bruno? Vamos finalizar. Já demos uma ajeitadinha aqui no corte dela. Coisa pouca. E agora é só finalizar. O cabelo da Ingrid, ela tem um cacho um pouco mais aberto. Então, nesse caso, é o levin suave. Agora, se você tem um cacho um pouco mais fechado, tem o levin mais forte, né? Exatamente. Como eu não quero tirar todo o volume do cabelo dela, a gente vai dar um pouco de definição. Mas sem tirar esse volume, então eu vou usar o levin leve. Tá, vamos começar a usar então? Vamos. E pra galera que gosta de uma definição mais forte, né? Mais bem definido, um cabelo que é mais poroso, mais crespo, tem também o levin forte. Bacana. Agora, olha só que interessante, né? O cabelo cacheado, ele tem várias possibilidades. Inclusive, eles são numerados, né? Tem letra, número. É uma loucura. Tem, tem uma tabela. Tem uma tabela. Então, você tem que realmente procurar entender qual é o seu tipo de cabelo, qual é o seu tipo de cacho, porque você vai ter sempre o produto mais indicado. Sim. É, como identificar isso, né? Na tabela, se você jogar lá no Google, você bota lá, tabela de cachos, ele vai te dar uma numeração lá. O seu cabelo é um 3A, que é o cacho mais aberto. É quando a onda vira um cacho. Eu tô com esse cabelo, esse look wet, eu quero que você veja o meu. Depois eu vou te mandar uma foto pro direct, tá? Opa, manda. Você me dá o meu cacho. Vamos aplicar? Vamos lá. Vou usar água termal, porque o cabelo dela tá seco já, tá vendo? É sempre bom tá um pouquinho mais úmido. Então, eu vou umedecer com a água termal e depois vou usar o levin suave. Maravilha. Vamos começar, então. Tá bom? Tudo bem aí, Ingrid? Tudo. Você não tem ideia de como já mudou. Tô louca pra ver. Já, já. Só o simples fato da água termal, o cabelo já vai... Não, essa água é uma delícia. Sim. O cabelo fica emoliente, fica gostoso, ela tem um cheirinho também super agradável. Sim, que além de água, né, ela tem uns ativos de óleo, né, do algodão, que ajuda a dar uma hidratada no cabelo também. Eu gosto de usar uma escovinha pra dar uma alinhada no cabelo, tá vendo? Quando ele fica mais alinhadinho. E depois de alinhar, eu procedo com uma fitagem. Que é simplesmente... Que é simplesmente usar a mão como um garfo, como um pente, depois da escova. Agora, você falou em escova. Como é que é a relação da escova com o cabelo da cacheada? Somente quando ele tiver molhado pra desembarassar. Nele seco, sem chance. É, seco... Aliás, não passa a mão. Passa. Passa? É, porque a... Passa. A... A... A lisa passa a mão de cima pra baixo. A cacheada de baixo pra cima. Amassando assim. É, só mudar a forma. Mudar o caminho. Bruno, eu vi que depois do levinho, você usou o difusor, que é um acessório que a gente coloca no secador, né? Pra ajudar a secar o cabelo das cacheadas. Mas também tem uma técnica pra usar ele, não é verdade? Tem. É bem simples, na verdade, mas existe uma técnica. O difusor, na verdade, ele existe pra ele conter o vento do secador, que é muito forte, e espalhar o calor. Então, quanto menos vento você usar ali naquele momento, melhor. Então, ele vai, vamos supor que aqui seja o cabelo da pessoa, o difusor não precisa encostar no cabelo. Você pode ficar próximo, né? Quem não gosta de frizz, seca com bastante cuidado o próximo. Quem não liga pro frizz do cabelo, pode encostar. Bacana. E depois que você secou, ainda colocou um toque final. Usei um pouquinho do óleo de coco no final, só pra dar uma reparada nas pontas, porque a gente fez uso do calor, mas nada demais, só um pouquinho na ponta. Bacana. E todos esses produtos que vocês viram passar hoje e nos outros programas, estão disponíveis na página do Me Salva, lá no site do Shoptime. Corre pra lá também, que tem muita coisa boa. Muito obrigada pela sua presença. Volte muitas vezes no Me Salva. Deixar. E no próximo bloco, a gente volta com dicas de maquiagem. E agora é a hora da maquiagem, que é sempre um momento muito importante aqui do nosso Me Salva, que é o complemento pra transformação do cabelo, não é? A Ju Gama tá aqui comigo. Tudo bom, Ju? Tudo ótimo. E ela vai trazer dicas pra você de casa, pra Ingrid, pra todo mundo. O que você propõe pra gente hoje, Ju? Então, a Ingrid procurou a gente em busca de visual que levantasse a autoestima dela. E nada melhor pra isso do que usar um batom vermelho bem poderoso, né? Bacana. E o batom vermelho, eu sinto que existe, assim, um certo receio, um medo. Primeiro na aplicação. É difícil aplicar um batom vermelho? É, tem alguns truques. E também as pessoas, eu acho, que tem medo do batom vermelho de ficar maquiagem muito pesada ou muito ousada demais. E aí a gente gosta de dar aquela dica do boca tudo, olho nada. Fazer esse equilíbrio. E a gente pode usar o batom vermelho em qualquer hora do dia? Sim, eu acho que sim. Se você quiser usar à noite, você pode usar mais no brilho, caprichar mais no iluminador e tudo mais. Pro dia a gente pode fazer uma pele mais leve, menos contorno, menos blush, mas o batom vermelho vai bem em todas as ocasiões, né? É, dá um up, é sensual, é feminino, levanta toda, né? E qualquer autoestima. Vamos aplicar, então? Vamos. E também tem a vantagem de, quando você tá com pressa ou você não tem muita habilidade em fazer aqueles olhos esfumados, elaborados, com batom vermelho, que te dá um visual arrumado, com pouco esforço, né? É, tira aquela cara, né? Assim, tá sem nada, já deu aquele trato no visual. Eu queria, depois que você me passasse pro pessoal de casa, pra mim, essas dicas na hora da aplicação. Sim, uma coisa que ajuda muito é o lápis, o contorno labial. E aí, como é que a gente faz? A gente começa fazendo aqui no arco do cupido um Vzinho aqui em cima. Assim. Depois, a gente faz um risquinho aqui no alto da boca. Desse jeito. Aqui embaixo. A gente vai fazendo os traços e depois vai ligando os pontos. Essa aplicação, Ju, quando a gente passa o lápis, você sugere que esse lápis, ele caminhe, rente ao lado, na parte pra dentro ou pra fora? Sabe, pra não aumentar, pra dividir? Sim, se você quiser aumentar, você pode vazar um pouquinho do contorno. Mas se não, você pode fazer o contorno normal. Eu acho que o batom vermelho, por si só, já aumenta os lábios, mesmo que você passe por dentro do contorno, sabe? Bom, aí quando você traçou esses tracinhos assim, agora é só ligando os pontos. E vai com calma, né? Porque borrar um batom vermelho não é nada legal. Não dá pra passar com pressa. O batom vermelho tem que ter calma. Bom, eu tô aplicando agora o lápis labial da Tracta no tom vermelho. E agora com a ajuda do pincel, a gente vai aplicar. Esse batom tem um nome interessante, é o batom paixão. Gostei, hein? Ele é lindo. E é fácil de aplicar também porque já é nesse formato, já é um pincel, né? É. E a duração dele é incrível, né? É todos os batons da Tracta, eu já experimentei alguns, são várias possibilidades. Eles fixam muito bem. Eu cheguei a fazer alguns programas aqui do Me Salva, não sai mesmo do lábio. A gente reaplica porque a gente quer colocar de novo, porque o batom continua. Comer, falar... Bom, e agora pra finalizar esse visual boca tudo e olho nada, só falta a máscara de cílios curva e alonga da Tracta. É sempre bom tirar o excesso de produto aqui do aplicador. Olha pra cima. Não, pra baixo, desculpa. Vai aplicando. Faz muita diferença, né? Uma boa máscara. Sim, não precisa economizar, pode passar várias camadas. Realça qualquer e todo olhar. A Ingrid tá pronta. Chegou a hora da gente revelar a transformação. Obrigada, Ju. Foi um prazer. Vamos lá, Ingrid? Vamos. Vamos lá. A Ingrid procurou o Me Salva, porque apesar de ser uma mulher linda, ela não conseguia enxergar essa plenitude e essa beleza toda. Eu acho que a gente conseguiu atender a Ingrid. Vamos dar uma olhadinha e ver como ela ficou? Vamos lá. Ingrid, pode chegar mais. De costas aqui. Eu vou contar até três. Tá. E você pode chegar. Tá bom? Tá bom. Tá tudo bem? Tô ansiosa. Então eu vou acelerar a minha contagem. Um, dois, três, pode virar. Uau, moça. Gente, sou eu. Cara, adorei. Tá lindo. Posso me levar de perto? Pode. Cara, que maquiagem fantástica. O cabelo tá incrível. Gente, parece que vocês fizeram babylises. Tão perfeito que tá esses cachos. Adorei. Gostou? Muito, muito. Então vem que eu quero conversar com você um pouquinho mais lá onde tudo começou no nosso sofá. Tá. Vamos lá? Vamos. E aí, Ingrid, que tal? Como tá se sentindo? Tô me sentindo incrível, cara. Esse cacho tá perfeito. Exatamente o que eu queria. Me senti mais poderosa e eu tô me sentindo mais poderosa, realmente. Eu vou lembrar pra você e pro pessoal de casa o seu antes e eu quero mostrar mais uma vez o seu depois. Mas aquela Ingrid que chegou, que sentou aqui, a gente vai deixar ela de lado. Deixa essa Ingrid. Manda essa Ingrid viajar. Eu quero agora que você fique com essa nova pessoa que a gente trouxe no Me Salva Shop Time. Vamos dar uma espiradinha. Olha lá. Que mudança, né? Muita. Agora, o que assim, pra mim tá mais nítido é a textura do seu cabelo, como o cacho ele ficou desenhado agora. Exato. É isso que eu tô achando mais sensacional. É exatamente o que eu queria, né? Ter um cacho bem definido, que trouxesse um ar, assim, mais seguro, né? Que trouxesse uma identidade melhor minha. E eu consegui. Vocês conseguiram. Muito obrigada. Não, e esse resultado, ele foi feito sem química, sem maltratar o cabelo. Muito pelo contrário. São produtos que você pode usar no dia a dia, que o público de casa também aprendeu. Eu também tenho aprendido muito com o nosso Me Salva. É só ter o produto certo, aliado a uma boa técnica e a disciplina pra usar isso tudo. É, verdade. Então, por conta disso, você vai ganhar presentes pra você poder seguir os seus cuidados de beleza em casa. Obrigada, muito obrigada, Renata. Muito obrigada, tá? Obrigada a vocês. Muito obrigada. Adorei essa transformação. Que bom. A gente fica muito feliz. Ser uma mulher plena é um ato de coragem. Seja firme, viu? Seja firme também. Acredite no seu poder. O caminho da plenitude, ele só pode ser trilhado por você mesma. Obrigada pela companhia de vocês. Até o nosso próximo episódio. Me salva, Chaptime. Desde que eu cheguei aqui, a equipe foi incrível, sensacional. Me trataram super bem. Recebi dicas que eu vou levar pra vida de todos os profissionais que me atenderam. Desde o cabelo, a maquiagem, tudo. Quando eu vi o resultado no espelho, eu achei incrível. Quase não me reconheci por alguns segundos. Porque realmente era o que eu buscava e eu não acreditava, talvez, que o meu cabelo conseguisse chegar nesse lugar de ficar com os cachos tão bem definidos. E eu tô muito, muito satisfeita. Tô muito feliz.